RKA4JL – Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção de acidentes, em especial, quedas. Olhe para essa imagem que está aparecendo na tela de vocês. Qual você acha que seria o resultado dessa imagem? Pois bem, quedas são geralmente associadas a alguma distração de quem está andando ou algo do tipo. Por exemplo, pisar em uma casca de banana, isso vai fazer com que seu pé escorregue e você caia. Mas as quedas são muito mais do que isso e são muito mais perigosas do que as pessoas imaginam. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nessa primeira imagem aqui, nós temos um cara andando de skate e tomando um tombo super feio. Na segunda, um menino andando de bicicleta também, prestes a cair e se machucar bastante. Ou até mesmo atletas, como nesse caso aqui de uma corrida que aconteceu nas Olimpíadas e que o cara acabou caindo simplesmente por correr. Então, as quedas, elas sempre estão presentes na nossa vida. É muito fácil a gente sofrer com queda. Para você ter uma ideia, mais ou menos 52 mil crianças foram hospitalizadas devido à queda só no ano passado. Esse estudo faz referência a crianças de 0 a 14 anos de idade. É muita gente. Eu vou mostrar alguns dados para vocês, só para vocês entenderem o quão preocupante é isso. Esse primeiro gráfico aqui de cima vai mostrar para vocês as mortes por acidentes de 2016. de todas as mortes por acidentes de crianças de 0 a 14 anos, 5% foram causadas por quedas. É muita coisa! E daí você vai falar para mim, ah, mas isso daí só acontece com criancinhas muito pequenas. Não, não! Olha só! Esse segundo gráfico aqui vai mostrar a quantidade de mortes de 0 a 14 anos por faixa etária. E se você olhar o risquinho vermelho aqui, você vai ver que ele não muda muito conforme a faixa etária. Então, menor de um ano tem uma quantidade grande de quedas, de 1 a 4 anos também, até um pouco mais do que o outro, de 5 a 9 e de 10 a 14, todos mais ou menos a mesma coisa. Então, essa porcentagem de 5% acontece sempre. E eu estou falando de mortes. Quando a gente extrapola isso para internações, ou seja, quando a criança se machucou, mas não chegou a morrer, foi simplesmente alguma lesão, o número de quedas aumenta consideravelmente em relação aos outros. 46% das internações de crianças de 0 a 14 anos são causadas por quedas. É quase metade da quantidade de acidentes que existe. E daí você pega, por faixa etária, quem se interna mais é a galera de 1 a 14 anos. Os menores de 1 nem se acidentam tanto, se acidentam, mas com uma frequência um pouco menor. Agora, de 1 a 14 anos, existe uma ocorrência bem grande de acidentes causados por quedas. Então, não é uma coisa simples e não é uma coisa para a gente relevar. Então, vou mostrar para vocês agora como que a gente pode se prevenir dessas quedas. Aqui estão algumas dicas de prevenção na parte da nossa casa, tá bom? Eu vou listar algumas para vocês. Primeira coisa, nossa casa, ela deve ser um local seguro. O que isso significa? A gente não pode ter algum tipo de instabilidade, um tapete mal colocado, sem aquela aderência no solo que vai escorregar, alguma coisinha que faça a gente escorregar sem a gente querer. Então, um local seguro é muito importante. Ter portões de segurança em escadas, em locais que têm algum tipo de degrau, alguma coisa assim, também é uma forma da gente combater as quedas. Manter a escada livre de objetos também é algo muito importante para a gente combater as quedas. Então, não ter nenhum tipo de objeto espalhado pela casa, que você possa tropeçar ou algo assim. Em janelas, ter grades e redes de proteção são muito importantes, talvez o item mais importante. Então, grade de proteção é importante você pedir para o seu pai colocar, caso não tenha. Outra coisa que a gente tem que se atentar são aos pisos escorregadios. Então, aquele piso que acabou de ser lavado, que sua mãe acabou de passar algum produto, ou caiu alguma coisa nele, tem algum produto ali que vai escorregar, isso pode também causar quedas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pisos escorregadios. Quem dorme em beliches, um cuidado especial aí. Beliche é uma das coisas que mais causa acidente. Então, vamos tomar cuidado na hora de subir e descer, para não ter nenhum tipo de problema depois. E guardar os objetos, os brinquedos que a gente está utilizando, é muito importante. Porque a gente pode, eventualmente, transformar eles em objetos que vão ficar em escadas ou que você vai tropeçar. Então, guardar eles é uma coisa muito importante. Agora, pensando na prevenção, na rua. Então, fora da sua casa, na rua. Primeira coisa, os brinquedos que a gente vai estar utilizando, eles são seguros? Eles estão em um ambiente seguro? Então, é um parquinho projetado para ser um parquinho mesmo? Ele está sendo bem cuidado? Isso é uma coisa muito importante da gente observar antes de começar a brincar. Equipamentos de proteção são importantes. Então, não adianta você andar de bicicleta sem um capacete, sem uma joelheira, uma cotoveleira. É muito importante a gente ter os materiais fundamentais para a gente fazer algum tipo de exercício na rua. Ter alguém observando você é muito importante. Nunca brinque sozinho, porque se acontecer de você tomar alguma queda, é bom que tenha alguém lá observando você e que possa relatar isso para alguém para te dar algum socorro. Outra coisa importante é a manutenção dos seus equipamentos. Tantos equipamentos que são playgrounds. Então, daí não é mais você que faz a manutenção, mas quebrou alguma coisa, eu vi uma partezinha quebrada. Relata para algum adulto que vai consertar para você. Até mesmo a sua própria bicicleta, o seu patins. Se tiver alguma coisa que não está funcionando muito bem, avisa para alguém consertar. Isso é muito importante. Um piso que absorva impacto, como grama, uma espuma, alguma coisa assim, é importante para a gente conseguir resolver o problema de quedas e não causar danos maiores. Por fim, não empurrar o coleguinha. Assim, a gente evita com que você tenha um tipo de queda proposital. Se você tiver curiosidade, o Departamento de Medicina Social, em conjunto com a UFPEL e a Universidade Aberta do SUS, desenvolveram um site onde pode esclarecer algumas dúvidas sobre proteção dentro de casa, sobre quais objetos podem causar algum tipo de problema. é como se fosse um joguinho. O link está aqui embaixo. Vocês podem copiar e tentar acessá-lo, que é muito legal. Vocês vão descobrir várias coisas interessantes dentro desse site. Eu agradeço o tempo que vocês tiveram aqui. Espero que vocês voltem a ver mais aulas aqui com a gente. Muito obrigado!